Música Fala galera, beleza? Aqui é o Vlad Bosco, tá falando E hoje, como de esperado, que é o dia do sorteio Né? Quero deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês Que eu andei fazendo até uns testes antes de fazer o sorteio E tem link de face que nós clicamos E não é a mesma pessoa Então eu não sei que bexiga deu Não faço ideia Então assista o vídeo E você entra em contato comigo Vou tentar achar você, com certeza Mas se eu não conseguir Você entra em contato comigo Vou deixar dois dias aguardando Você entrar em contato comigo Beleza? Vou colocar no ar Com dois dias Se você não entrar em contato comigo E eu não entrar com você Eu vou dar como perdido Eu vou selecionar seis pessoas Só vai ganhar três Seis justamente Porque se uma das três falhar Ou uma das três não tiverem Eu não visualizei aqui Se tem... Se tá tudo do jeito que foi programado Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso Beleza, galera? Mas eu vou estar entrando em contato E pau no gato Então você... Os três primeiros Entrem em contato comigo Se eu não conseguir entrar em contato com vocês Se não entrar em contato comigo Entraram em contato com os outros Beleza? Mas vai estar aí Assista o vídeo Vai ser... Vai ser bacana Acredito eu que sim Beleza? Boa sorte pra você E vamos agora pro sorteio Então vamos lá, galera Aqui tá o vídeo, né? Vou colocar pra vocês verem Aqui é o vídeo O primeiro sorteio Muito no canal O Vlad Gosa O meu sorteio de muitos Fala, galera Beleza? Aqui é o Vlad Gosa Tá falando Agora nós vamos pro nosso sorteio Como é que funciona o sorteio Você que quer ganhar Tá assistindo esse vídeo A primeira coisa Você vai fazer o quê? Se inscreve no canal Aqui na descrição desse vídeo Eu vou aqui Copio esse link Eu uso o site Pra fazer serviço pra mim Que é esse aqui Então vamos lá Eu coloco aqui Dou uma busca Ele já fala aqui pra mim Tá vendo? Quantos likes, views Quantos comentários E aqui vai ser sorteado Mais uma vez Boa sorte E vamos lá Quem vai ser? Robson Lopes Em primeiro lugar Eu vou dar um print aqui Na tela Pra ter certeza Da situação E vamos lá Deixa eu将 que Um synth Vamos In primeiro lugar Beleza galera, vamos para o segundo colocado, Adson Lopes, parabéns, Léo Guitar, Léo O Guitar é o segundo colocado. Vamos para o terceiro colocado, Alan Vieira 26, é o terceiro colocado. Como dito, nós vamos até o sexto, caso aconteça algum imprevisto. Reinaldo Torres é o quarto, lembrando Reinaldo que só ganha se um dos três furar. Vai ser difícil, mas tudo pode acontecer. Vamos ver. Vamos ver, né? Música Vamos ver o quinto Renato 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 É o quinto E sexta e último. Rogério de Sousa Lima Barros, como diz o ditado, pôr uma teta na eravá aqui, Rogério já faz parte do grupo, você vê que não tem Xabu galera, não tem, o Rogério é meu amigo pessoal e não vai ganhar, vai Rogério. E é isso aí galera, depois eu, é nóis na parada né. E é isso aí, beleza galera, é nóis. E aí galera, gostaram? Acreditei que sim. Galera, é o primeiro de muitos né, mas é o primeiro que eu fiz, não tinha muita, né, acho que não tem muita malícia com essas coisas, mas o computador que sorteou não fui eu, né. Eu tenho muitos amigos que são inscritos e nenhum ganhou, pra você dar noção. O último, que é o sexto, é o Rogério, que é amigo meu pessoal. Se os três primeiros não entrar, é difícil não entrar e o quarto entrar até chegar ali, ele vai ser muito difícil, muito difícil de acontecer. Beleza galera, mas é isso aí, vou tá olhando bonitinho, tudo certinho, mas espero que vocês tenham gostado, espero né, vocês entrem em contato comigo, o ganhador, entrem em contato comigo pelo Facebook, entendeu? Porque aí eu vou ter certeza que é você, belezão, meu amigo, que é lá pelo Facebook, você vai mandar pra mim seu endereço, pra mim tá emitindo pra você o que é certo aqui. Belezão, você mesmo que ganhou o quinto, não ganhou nada, não tem problema, entrem em contato comigo, eu vou tá lá registrando, já fica registrado, que se não entrar em contato comigo, as pessoas no mês aconteceram, já estarão aí contigo. Mas é isso aí, eu tô aprendendo a fazer sorteio galera, eu não sou, não sou bom nisso, nunca achei que um dia ia fazer isso, né, e lembrando que esse sorteio é o sorteio Márcio Som. Beleza? Márcio Som, amigo meu pessoal, foi ele que liberou esses equipamentos pra poder tá deliberando pra vocês, beleza? Beleza? Então, vamos agradecer literalmente ao Márcio Som, Márcio Som, que Deus continue abençoando, e muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo presente dado através do meu canal, eu fico muito grato, e que Deus abençoe você e sua família, Márcio Som. Pra quem quiser conversar qualquer coisa sobre instrumento, caixa de som, algum detalhe assim, você entra em contato, vai tá aqui na descrição do vídeo, o link do Márcio Som. Lembrando que vamos ter agora, é, futuro próximo, acredito que dentro de mais ou menos uns 30 dias, ou 40 dias, o máximo, vamos estar anunciando, né, o, os pedais da DMT, que nós vamos fazer sorteio dos pedais da DMT, vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar também, beleza? Então você que é inscrito, fica sossegado, que vai, você já tá participando, automaticamente, vai mandar as regras, e você, que hoje tá assistindo o vídeo que não é inscrito, se inscreva, que só vai ganhar quem é inscrito no canal. Belezaço? Galera, que Deus abençoe, a sua família, você, essa vai ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fui. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal